Agora já podemos comemorar, derrubamos os vetos do PL 795 e finalmente liberamos todos os recursos da Lei Aldir Blanc em congruência com o parecer do Tribunal de Contas da União. Ativistas, entidades, gestores, todos contribuíram muito para que a gente chegasse até aqui. E agora todos os recursos da Lei Aldir Blanc estão liberados. Vamos partir agora, aqui na Câmara dos Deputados, para a grande mobilização pela Lei Aldir Blanc 2 para estruturar finalmente o orçamento perene da cultura brasileira. Parabéns a vocês, parabéns aos nossos trabalhos aqui de todo o Congresso Nacional. Vamos lá, Alice. Com certeza esse é o momento de comemorar, de agradecer aos fazedores de cultura de todas as linguagens, agradecer ao Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, aqui na Câmara dos Deputados, o Colégio de Líderes que aderiu imediatamente e estamos com recursos liberados. Isso fazerá movimentar a cultura brasileira na medida em que o orçamento deste ano é um orçamento mínimo. Por isso, viva a cultura nacional!